Aquele ano, eu tinha me candidatado ao governador do estado do Rio de Janeiro. Não que eu fosse muito apegado à política desde cedo, mas... Desde que eu abandonei a farda, resolvi me dedicar a uma coisa mais importante do que eu. Resolvi me dedicar ao povo. Eu estava bem nas pesquisas. Mais uma coisa que eu nem imaginava, estava prestes a ver. E virar a porra toda de cabeça para baixo. Mudar o meu destino. E o destino do Rio de Janeiro. Atenção. A filha do candidato a governador Benjamin Adonis foi sequestrada hoje de manhã. Testemunhas dizem que Elizabeth foi levada por bandidos armados que a abordaram enquanto a mesma estava em sua residência. E que um dos sequestradores vestiu uma camisa da escola de samba do Morro da Agulha. Mais detalhes no nosso telejornal. A notícia caiu como uma bomba na minha cabeça, parceiro. Um filme passou rápido como uma bala de 40 mil. Qual seria a cara do sequestrador? Quem seria o traíra? Quem seria o safado que queria atingir minha família e de quebra ainda me ferrar nas eleições? O pior é que não vinha nenhum filha da puta na cabeça. Afinal, tem cobra que dá o bote, mas não balança o rabo. Mas o que vagabundo não sabia, parceiro, é que eu tinha sido soldado das forças de operações especiais. E que essa porra não ia ficar assim. Porque eu iria a todos os cantos dessa cidade para descobrir quem foi o responsável pelo sequestro da Beth. E gostasse que gostasse, eu iria achá-la viva. Porque a partir de agora, a guerra ficou pessoal. E 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 a guerra ficou pessoal.